Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlão Senna, aqui da plataforma Gonçalves Dias, da disciplina de Educação Física, tá? Então vamos para mais um vídeo do nosso cursinho preparatório Paz, Uema e Enem, lembrando que esse trabalho faz parte do governo do estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Educação, beleza? E aí nesse vídeo a gente vai destacar algumas questões que caíram já no Enem em relação à aptidão física e saúde, tá bom? Dois temas aí, aptidão física e saúde, comumente caindo nas questões do Enem, beleza? E aí o que é essa aptidão física? Qual seria o entendimento desse conceito que facilitaria na minha interpretação, tá? Quando eu me deparo com questões que têm esse tema, tá bom? A aptidão física ela é o quê? É a capacidade, tá? Que o indivíduo tem de fazer atividades físicas não estruturadas e estruturadas com o mínimo esforço possível, tá? E que atividades físicas estruturadas e não estruturadas são essas, tá bom? A atividade física ela é o quê? São movimentos voluntários, tá? Que geram um gasto energético maior do que o estado de repouso, então aí é a atividade física. Essa atividade física ela pode ser estruturada ou pode ser não estruturada, tá bom? Então eu entendi o que é atividade física, movimento corporal que gera um gasto energético maior do que o estado de repouso. Por que que ela não estruturada? Porque ela não tem um objetivo específico. Quais são elas? A sua caminhada para a escola, você caminhar até a parada, subir degraus de escada, fazer a faxina de casa, tudo isso a gente considera como atividade física não estruturada. Ela não tem um objetivo de melhorar algum componente da aptidão física, beleza? E quais são e o que é a atividade física estruturada? São os esportes e os exercícios físicos, porque são movimentos corporais voluntários, vão gerar um gasto energético maior do que o estado de repouso, porém ela tem um objetivo, melhorar algum componente da aptidão física, beleza? Deu de entender o que é aptidão física, tá? E o que é atividade física e o que é exercício físico, beleza? Isso aí ajudará muito no seu entendimento. Então, a aptidão física, ela tem duas classificações. Ela pode ser relacionada à saúde e ela pode ser relacionada ao desempenho esportivo. Então, tem aptidão física relacionada à saúde, aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. O que vai diferenciar uma da outra são os objetivos, tá? São os atributos que estão inseridos dentro desses componentes. Por exemplo, o indivíduo que quer melhorar a sua aptidão física relacionada à saúde. Ele vai trabalhar a sua força, resistência muscular, vai trabalhar a sua resistência cardiorrespiratória, vai melhorar a sua composição corporal e sua flexibilidade. Então, esses são os atributos, os componentes da aptidão física relacionada à saúde. Por quê? A melhora desses componentes vai gerar uma melhora na saúde fisiológica desse indivíduo. Ponto. Agora, ele quer melhorar para a prática esportiva, para o desempenho esportivo. Então, ele vai trabalhar a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Aí, ele já vai inserir quais atributos? Ele vai trabalhar coordenação, agilidade, tempo de reação, velocidade, potência, tá? Então, são atributos que vão ser de primordial importância para o desempenho dele na modalidade. Se ele não tiver esses índices bem trabalhados, ele não consegue ter uma boa performance naquele esporte que ele está praticando. Já a aptidão física relacionada à saúde, ela vai te gerar benefícios para a sua saúde fisiológica. Vai ter uma composição corporal mais bem distribuída, um baixo percentual de gordura, um bom percentual de massa muscular, uma boa hidratação, uma boa densidade de ósseo. Aí, ele vai ter força que ele vai utilizar nas atividades do seu cotidiano. Ele vai ter uma boa flexibilidade, certo? Ele vai ter uma resistência cardiorrespiratória para facilitar as atividades do seu dia a dia. Então, entendido essa diferença aí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido para facilitar a leitura e o entendimento aqui das nossas questões, tá bom? Questão 21, Enem 2020. Uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Ou seja, costuma-se apresentar o indivíduo como o problema e a mudança do estilo de vida como a solução. Argumenta-se ainda que o movimento da aptidão física relacionada à saúde considera a existência de uma cultura homogênea na qual todos seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. O fato é que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Beleza? Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam a adoção desse estilo de vida. Então ele está falando lá da aptidão física relacionada à saúde, tá? Fazendo uma crítica em que a sociedade costuma jogar a responsabilidade no indivíduo. Ele é o responsável por melhorar. Melhorar o quê? Aqueles atributos que a gente falou. Então se ele é obeso, a culpa é dele. Se ele tem um baixo índice de força, se ele tem uma baixa resistência cardiorrespiratória, ele é o culpado porque ele não faz atividades físicas estruturadas. Ele não faz atividade física não estruturada. Então ele tem uma alimentação desregulada. Então o texto faz uma crítica a isso. A jogar a responsabilidade para o indivíduo. Em contrapartida, qual seria, de quem seria essa culpa? Então ele ressalta que seria do contexto social em que aquele indivíduo está inserido. Então não tem como ele ter tempo de treinar se o deslocamento dele de casa para o serviço gasta ali bastante do seu dia, não sobrando tempo e nem disposição para ele treinar. A condição financeira dele não permite que ele compre, por exemplo, um tênis para praticar a sua atividade, não permite que ele consiga se inscrever em uma academia, tendo em vista que na praça mais próxima da sua casa não tem estrutura para que ele possa fazer algum tipo de atividade. Então é em relação a isso que o texto está falando. Essa visão de ter o indivíduo como a solução para o problema. Tá bom? Então vamos lá para a leitura aqui do enunciado. Com base no texto, a relação entre saúde e estilo de vida, letra A, constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde. Então, de acordo com tudo que a gente viu, a gente percebe que a letra A não é a resposta correta. O texto critica isso, essa ideia de que a mudança individual, a mudança do indivíduo é que vai promover a saúde. E não é. Depende de várias situações, da sua estrutura social, do seu emprego, das suas condições financeiras, para que ele possa mudar esses hábitos. Letra B. Considera a homogeneidade da escolha de atos saudáveis pelos indivíduos. Também não. O texto faz uma crítica em relação a isso. Então a letra B também não é a resposta correta. Letra C. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com prática de exercício. Letra C. Então, resposta incorreta. O texto faz uma crítica a isso, em dizer que esses baixos indicadores, esse nível de sedentarismo, pode ser resolvido apenas com a prática de exercício. Sendo que precisa de mais coisas para que isso ocorra. Precisam de políticas públicas, precisam melhorar o desnivelamento social, das classes sociais. Vai relacionar com o poder aquisitivo das pessoas. Então o texto faz essa crítica. Então, letra C não é a resposta correta. Letra D. Problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos. Então, letra D está no caminho aí para ser a resposta correta. Letra E. Reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercício físico promove a saúde. Então, ele reproduz essa noção, porém não está de acordo com o que vem falando no texto no geral. Tá bom? Então a resposta correta. Letra D. Lá ele fala sobre a organização social e o quanto que isso pode impactar nas tomadas de decisão daquele indivíduo para que ele tenha uma melhoria da sua aptidão física relacionada à saúde. Então, ele precisa de políticas públicas, ele precisa de ter condições financeiras, condições estruturais para que ele possa modificar os seus hábitos e então conseguir ter uma melhora na sua aptidão. Beleza? Então, a resposta correta. Letra D. Então, vamos lá, mais uma questão. Número 22, Enem de 2020. Vamos lá, o conceito de saúde formulado na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986 ficou conhecido como um conceito ampliado de saúde conforme ilustrado na figura. Esse conceito foi fruto de intensa mobilização em diversos países da América Latina nas décadas de 70 e 80 como resposta à crise do sistema público de saúde. E aí vai ter lá essa imagem onde ele faz um aparato, um conceito mais amplo de saúde. Então, tem aqui condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Dentro disso tem produção agrícola, educação, ambiente, condições de vida e trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais, habitação. O que ele quer dizer com isso? Que o conceito de saúde é bem mais amplo. E o seu indivíduo saudável leva em consideração vários aspectos da sociedade. E a gente pensa que ter saúde é apenas a ausência de doença e não é. Então, o que diz esse conceito? Que saúde, ela vem ser o bem-estar físico, mental e social daquele indivíduo. Por mais que, às vezes, ele seja um indivíduo ativo, ele chegue do serviço e tenha um tempo de fazer alguma atividade, mas ele tem algum tipo de problema emocional dentro do serviço. Então, ele está lá com os níveis de força dele bem legais, mas ele está sofrendo constantemente ações estressantes dentro do seu serviço. Então, ele não está com uma saúde plena. Ele pode estar com todos esses fatores favorecidos, porém, ele está se sentindo um indivíduo isolado, não tem amigos, não conversa, então ele não está indo bem da sua saúde social. Então, esse indivíduo não tem essa saúde plena. Então, é isso que o texto fala e é isso que o conceito de saúde vem buscar tratar, tá bom? Essa expansão dessa nossa ideia de saúde, ao invés de acharmos que a saúde é apenas a não existência de doenças, tá bom? Então, vamos lá para a leitura do enunciado. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é consequência direta da letra A. Adoção de um estilo de vida ativo por parte dos indivíduos. Então, a letra A não está de acordo com, principalmente com a imagem, né? Ali não está falando só de ser ativo, do estilo de vida, né? Falando mais de aspectos sociais. Então, a letra A a gente já descarta como resposta correta, tá bom? Letra B. Disponibilidade de emprego no mercado de trabalho. Então, lá também, nas poucas palavras, que fala sobre saúde, sociedade, não vem falando sobre disponibilidade de emprego. Então, a gente já deixa de lado essa questão. Letra C. Condição habitacional presente nas cidades. Também não, não tem isso lá no texto. Então, quando a gente se depara com questões assim, a gente já vai com mais facilidade na resposta correta, ganhando tempo, né? Para a gente ir para as questões que estejam, talvez, com um nível maior de complexidade. Letra D. Acesso ao sistema educacional. Também não. Letra E. Forma de organização social. Então, a nossa resposta correta, letra E. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é a consequência direta da forma de organização social. Então, que conceito é esse que nós falamos ainda há pouco? De acordo com a OMS, é o quê? Saúde, ela vai ser o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. E não somente a ausência de doença. Então, ele precisa não ter nenhuma patologia, mas ele precisa também ter uma boa aptidão física, ele precisa ter os componentes bem trabalhados, níveis legais de força, de resistência, uma boa composição corporal relacionada mais ao físico desse indivíduo. Mas ele também precisa ter o seu emocional saudável, tá? Ele precisa ter contato com as outras pessoas, ele precisa ter uma boa interação social, não é isso? Ele precisa ter ser psicológico saudável, tá? Com bastante disposição, com alegria, né? Com todos os seus neurotransmissores trabalhando ali de forma regrada, como é pra ser. Então, percebam que o conceito, ele é mais amplo e o meu entendimento sobre os conceitos facilita, tá? A minha escolha da resposta correta. Então, é sempre importante, eu friso isso pra vocês, conhecimento dos conceitos, tá? Básicos, isso facilitará a tomada de decisão na escolha das respostas correta. Porque os temas, eles sempre se repetem, né? Aptidão física e saúde, tá? Vai ter lá jogos e brincadeiras, desigualdade de gênero, são temas que são bem comuns. Porém, os conceitos, se eu já tenho esse domínio, facilita. Porque o enunciado, as questões lá, vão estar relacionadas, vão mudar de acordo com a época, tá? E vão estar relacionadas com aspectos sociais, questões que estão sendo desenvolvidas naquele momento, naquele período. Mas os conceitos, tá? Como eu venho dizendo pra vocês, eles são basicamente o mesmo. Difícil eles irem mudando. Eles podem ter ali, pode ter agregado algum outro fator, mas o conceito, ele vai ser o pilar. Então, esse conhecimento sobre o conceito de esporte, de lutas, tá? De jogos, de brincadeiras. Sobre a aptidão física, eu saber o que é a aptidão relacionada à saúde, saber o que é a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Saber a diferença entre atividade física estruturada, atividade física não estruturada. Isso me permite, tá? Uma facilidade na hora de eu tomar a decisão e escolher a resposta correta, tá bom? Então, aqui nós tivemos mais duas questões. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Não esqueçam de acessar o link aí embaixo, tá? Para estudarem mais questões, para analisarem mais algumas questões que estão lá, tá bom? Para enriquecer esse estudo de vocês. Beleza? Com isso a gente finaliza. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo.